Olá, sou Juliana Batista de Souza, bolsista publico Fapema e sob orientação da professora doutora Poliana Pereira Sanz, realizei o trabalho intitulado Diversidade Biológica de Formigas e Minoptera Formista em um Fragmento de Mata de Focais do município de São Luís Gonzaga, Maranhão, Brasil. Introduzindo a biodiversidade do Maranhão, extremamente diversa, entretanto, a minha marca fauna é pobremente conhecida. As formigas anteriormente citadas são incestes pertencentes à família formista e destão entre grupos de animais mais seminais e abundantes na terra. O principal objetivo do trabalho foi inventar a fauna de formigas em um fragmento de mata de cocais do município de São Luís Gonzaga, Maranhão, Brasil, bem como propor padrões gerais de riqueza taxonômica para a memercofauna local, e especificamente avaliar a riqueza, abundância e composta na memercofauna, inventar a comunidade de formigas associadas à comunidade de Babassu, identificar a fauna de formigas de Serapelheira, além de avaliar a estratificação vertical da memercofauna. Em relação à metodologia área de estudo, as coletas foram realizadas em uma área de mata de cocais pertencentes ao município de São Luís Gonzaga, como na figura 1. Coleta no material biológico em relação às formigas arbóreas foram amostrados aleatoriamente as em formigas de Babassu com um dap igual a superior a 80 cm, as formigas estavam a um raio de 2 metros de distância. Foram utilizados os métodos pitifo arbóreo e coleta manual. Em relação à formigas e rapelheira, foi traçado 6 transectos de 200 metros com 30 metros entre si, em cada transecto foram instalados 10 armadilhas com 20 metros de distância, perpazendo 60 pontos amostrais. Foram utilizados os métodos pitifo sem atrativo, pitifo atrativo de memer e pitifo atrativo de sardinha. Triagem, montagem e identificação das formigas. As espécies mefói acondicionadas ao 70%, etiquetadas e transportadas até o Laboratório de Entomologia da Universidade Federal do Maranhão, Campus Bacabal, e passou pelos processos de triagem, montagem e identificação. Análise de dados. Os dados foram tabulados utilizando o programa Microsoft X 2010, onde também os gráficos foram feitos. Através do trabalho obtivemos resultados como a coleta de 3.193 espécies, 12 gêneros e 7 subfamílias. Na figura 2, temos representado a riqueza de mofoespécies por subfamília no fragmento, em que tivemos destaque da subfamília Mermicine com 9 mofoespécies, Ponderine com 13 e Formicine com 13. Na figura 3, temos a abundância de espécimes por mofoespécies no fragmento, em que tivemos destaque da mofoespécie Crematogastra SP1, com 1.096 indivíduos, Doremircus SP1 com 643, Lábidos SP1 com 544. No trato arbóreo foram coletados 782 espécies, em 17 mofoespécies 11 gêneros e 7 subfamílias, em que tivemos diversas mofoespécies em associação com o plumeiro de babassu, como pode ser observado. Tivemos destaque das mofoespécies Crematogastra SP1, Lábidos SP1 e Gautotomax SP1. Em estados rapideiros foram coletados 2.411 espécies, em 17 mofoespécies 10 gêneros e 7 subfamílias. Diversas mofoespécies foram encontradas na Crematogastra SP1, como pode ser observado. Tivemos destaque das mofoespécies Doremircus SP1, Crematogastra SP1 e Lábidos SP1. Em termos de consideração, os sinais e os resultados são de extrema importância para a ampliação do conhecimento da memercofana do estado, bem como auxiliar na elaboração de medidas que visem a preservação da fauna de formigas no estado do Maranhão, além de evidenciar a relevância de formações florestais como matas de cocais. Estas foram as referências.